Olá, muito bom dia pessoal, hoje temos aqui umas folhotes à moda da piseira, que é um espetáculo e horas foram feitas na altura que a gente estava a dormir, a gente estava a dormir e hoje acordei, cheguei aqui à mesa, olha o que eu vi aqui por causa que é a altura de carnaval e a gente gosta muito de folhotes, quem é que fez essas folhotes foi, que é essa senhora, a senhora, como é que a senhora hoje deu na cabeça a fazer folhotes, durante a noite quando a gente estava a dormir? Tinha que fazer, o que estou a fazer para fora, tenho que fazer, começar assim. Oh, por causa do carnaval, não é? Hoje, as pessoas têm que vir cá a pescoa e tem que ver assim. Oh, tem como ainda, Zé? Não, então, ainda tenho mais para fazer. Oh, e a senhora quer dizer como é que faz as folhotes ou não? Ah, não. Não, ok, fica assim, pois cada uma é como aquilo que é e é como aquilo que faz. É a melhor que a pessoa sabe fazer. Sabe fazer, é. Não. Ok, muito obrigado à senhora. E olha, a gente agora vai pegar os folhotes aqui à moda da terceira ou da água alva? Da água alva. Da água alva, ok. Minha irmã quer folhotes, mas está muito longe. Ela tem que vir aqui buscar aqui para o verão. Para abrir. Para abrir também se pode fazer folhotes. Pode fazer folhotes, porque ela gosta muito das minhas folhotes e ela se fazia. E quando chegar à terceira, vão fazer também. Ah, assim é que é bom. Mas também tem que fazer aqui mais uma vez antes de ir para a terceira, porque a gente gosta de comer isso. E vão fazer mais. Ok. Mas agora está de incomum, não? E agora vou tirar outra vez a maçã. A maçã para fazer mais uma formada, não é? Já, já. E elas aqui, ó. Elas são muito sabrosas. Deixe-me pegar uma para ver se quer, para botar aqui o peito. Não é, vão todas. Posso comer uma? Oh, se comer todas se quiseres. Todas não, ei. Ei, todas, isso não é? Não, não. Se comer todas as pessoas cheguem aqui com as folhotes, elas vão ficar daudas. Eu vou fazer mais. Ok. Encomenda esta agora de manhã. Dei-me buscar. Dei-me buscar agora de manhã. Ok. Epa, deixa-me dar uma dentada já nesta. Hum, está tudo bem. Olha só. Ok, aqui temos as nossas folhotes. Mas elas são bem comum ainda. Não. É pena porque ainda vai comer muitos. Mas é só que é. Mas vão fazer mais. Ela vai fazer mais um final, não é? Não, não. Vão fazer mais. Tem que fazer que a gente também, a gente quer comer. Para amanhã é assim, a gente. Então hoje eu tenho que fazer para fora. Para fora, não é? É. Olha lá, um bom dia para a senhora e que tenha um bom carnaval. O carnaval está muito triste. Está muito triste, sabe? Está. Ok, a gente já percebe porque é. Já. Que faleceu o seu filho e não há alegria. Não. Ok. Muito obrigado à senhora. E um bom dia. E um bom dia. Nós temos que colocar um de casal. Essas são para amanhã. Ótimo.